Música Queridos paroquianos, querido povo de Deus, estamos começando uma nova semana nesse novo mês que Deus nos reserva, o mês de outubro, o mês das missões e o evangelho de hoje é uma passagem muito bonita da Bíblia que vem de uma provocação feita a Jesus, o que devo fazer para chegar no reino dos céus? E a pergunta que pode marcar este evangelho é, quem é o meu próximo? Jesus contando esta parábola do bom samaritano, ele faz um sério questionamento a cada um de nós Quantas vezes temos pressa de rezar, de chegar para as funções religiosas e temos tão pouca insensibilidade para quem de fato está sofrendo Eucaristia em primeiro lugar é esse encontro da nossa vida com quem mais precisa Muitas pessoas estão jogadas à margem do caminho esperando por uma ajuda, esperando por um olhar E quantas vezes somos insensíveis a tudo isso Começamos esta semana com essa reflexão Que os nossos corações estejam abertos à experiência do amor Deus abençoe você! 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 Obrigado.